Fala amantes da perfumaria, separei aqui acho que sete perfumes importados que eu tenho na minha coleção pra indicar pra vocês, né? De repente você não tem tanto conhecimento sobre perfumes e você tá adentrando nesse mundo dos perfumes importados. Então eu resolvi separar uma lista aqui com sete escolhas, sete opções de perfumes que entre os que eu tenho na coleção, entre os que eu já conheci, e eu fiquei pensando se eu não tivesse nenhum, por onde eu começava? E aí eu separei sete fragrâncias aqui, tops, tem lançamento, tem clássico, tem enfim, tem de tudo um pouco, tem árabe barato aqui no meio também, que vale muito a pena vocês conhecerem, a lista tá bem completa, então vem comigo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo não, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum outro vídeo perfumado que eu trouxe aqui pro canal, e também me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta. Então pra você não perder também o melhor da perfumaria que eu levo lá pro Insta, me acompanha por lá também, beleza? Bom, eu vou trazendo aqui, vou falando um pouquinho sobre cada fragrância, lembrando que os melhores perfumes importados com segurança, 100% originais, vocês encontram no site da The King, e todos os dessa lista aqui que tiver lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá? Vou começar com o árabe, né? Acho que é o único árabe que tem nessa lista. Por que que eu escolhi esse perfume aqui, o Turat? Porque ele é um dos árabes mais versáteis que existe, né? Muito versátil, ele traz essa sensação de um frisante, de um refrigerante shreps, cara, ele é muito gostoso. Une notas cítricas, como toranja principalmente, e traz essa vibe realmente bem energética. Bem cítrico, muito gostoso pra ir no dia a dia, base é uma escarada, extremamente elogiado, e bem masculino, né? Ele não é aquele cítrico compartilhável que homens e mulheres podem utilizar. Aliás, matéria-prima não tem gênero. Então, se você é mulher e gostou, você pode usar, mas pra mim tem mais essa pegada masculina mesmo. Vale muito a pena se tem um árabe, que você precisa conhecer pra ontem, é o Turat Blue. Eu vou pegar um clássico agora. Um dos perfumes clássicos que eu mais gosto, muito top, diferenciado pra caramba, é esse aqui, o Terre d'Hermesse Tradicional, ou de Toilette. Cara, que fragrância gostosa. Inclusive, os perfumes estão tudo aqui, né? Acho que vocês estão até vendo aí, mais ou menos. Cara, isso aqui traz uma nota de laranja com vitivere, que é realmente espetacular. Diferente, muito elegante, muito chique ao mesmo tempo. Dá pra utilizar como assinatura todos os dias do ano, e indico demais que vocês conheçam, tá? Fixa e projeta muito bem na pele, é bem diferente, né? Tenta conhecer antes de arriscar e comprar o frasco sem conhecer. Mas, cara, isso aqui é obrigatório, tá? Isso aqui é um dos melhores perfumes de todos os tempos da perfumaria, e indico demais que vocês conheçam também. Bom, acho que eu vou deixar... Vou deixando aqui, ó. Isso. Se eu não derrubar, né? O próximo, bom, vamos de lançamento do ano passado. Esse aqui, ó. O Bad Boy Extreme, de Carolina Herrera. Cara, isso aqui é fantástico, fantástico. Por quê? Ele não só traz essa base bem adocicada, né? Tem fava tonka, é uma sensação meio abaunilhada, achocolatada, né? Tem nota de cacau, muito presente aqui também. Só que ele não é enjoativo, cara. Por exemplo, se você pegar lá o Invictus Victor Elixir, ou Elixir, eu tenho na coleção também. Eu só não coloquei ele nessa lista, gente, porque eu acho ele muito enjoativo, cara. Tem um âmbar ali, vai ficando muito doce, muito chiclete. Então, não acontece isso aqui. É aquele perfume que quanto mais você sente, mais você quer sentir, né? Aquele perfume pra chamar atenção, pra marcar rastro, que todo mundo gosta também. Muito gostoso, o frasco também bem bonito. Indico muito que vocês conheçam, tá? Agora, um perfume barato. Costuma estar aí na casa dos R$150, no máximo R$200, tá? É esse aqui, ó. O Nautica Voyage. Muito comentado, viu, gente? O pessoal tá curtindo demais essa fragrância. Já tá até um pouco chato falar dele, né? Porque todo mundo conhece. Mas, de repente, você não conhece ainda. Olha. É muito gostoso. Ele tem aqui um frutado, gente, de maçã verde, junto com notas verdes, mas de uma forma aqui meio aquática, meio aquosa. Não consta notas aquáticas, mas claramente, cara, você boifa na pele, ele tem essa nuance meio ozônica, fresca, uma coisa aqui meio brisa do mar, entende? Muito gostoso. Bastante musk, trazendo muito conforto. É perfume pra tudo, pra tudo. É pra escola, é pra faculdade, é pra trabalho, é pra saídas diurnas, noturnas também. Eu acho que ele só não vai muito bem, gente, quando tá muito frio, né? Um clima ameno e tal, porque ele deixa de ser interessante, ele fica muito comum. Ele é legal pra um clima abafado, pro calor, entende? Muito legal mesmo e vale a pena conhecer. Eu vou pegar um clássico agora. Não é tão clássico, um lançamento até que recente, mas representando toda a linha Armani Code, tá? Armani Code ou de parfum. Cara, você precisa conhecer um perfume Armani Code. Vai nesse aqui. Muito, muito gostoso. Olha só, gente. É aquele perfume que, cara, parece que... Não é você que usa o perfume, parece que o perfume te usa. Que ele caça tão perfeito com a pele, que é realmente impressionante. Traz um couro meio acamorçado, né? Uma notinha de tabaco, mas assim, um tabaco bem leve. Não tem nada de tabaco de cigarro, fumo, aquele tabaco do Polo Verde. Esquece. É um tabaco muito confortável, com bastante couro, mas é aquele couro também acamorçado, né? Bem moderno, aconchegante, delicioso também, levemente adocicado. Não é tão doce quanto o Armani Code Absolu. Por isso, eu recomendo que vocês conheçam esse aqui primeiro. Cara, vale muito a pena. Muito top, chama atenção. A mulherada curte pra caramba. Indico bastante pra vocês. E, em penúltimo, um perfume de Stella Dustin. Por quê? Stella Dustin é uma casa muito acessível. Trazem preços excelentes e o Lumina Black, pra mim, é um dos melhores da casa Stella Dustin, né? Ele é muito parecido com aquele perfume caro, vai estar aparecendo na tela aí, o Bulgari Man in Black. Tenho na coleção, gosto bastante. Só que esse daqui consegue ser mais versátil do que o Bulgari Man in Black. Porque ele não tem aquela nota de rum, que é uma bebida alcoólica muito acentuada, muito presente, que causa um pouco de receio em algumas pessoas, né? Aqui não. Aqui é um perfume muito confortável também. Traz nota de couro, tabaco também. Acontece que ele é mais masculino. Não é que é mais masculino do que o Air Money Cold aqui. Ele é mais polvoroso, mais especiado. Bastante especiarias aqui e tal. Mais diferente e talvez um pouquinho mais desafiador em comparação ao Air Money Cold. Só que é um perfume muito mais barato. Acho que R$199, cara. Isso aqui, putz, é obrigatório também que vocês conheçam. E por último, pô, melhor lançamento do ano passado. Não tem como fazer vídeo aqui de perfumes importados obrigatórios e não colocar o melhor lançamento de 2024. Ou 23, perdão. Já tô aí pensando nos lançamentos desse ano. Le Male Elixir. Cara, que gostoso é esse perfume. Também tem nota de tabaco, mas aqui é um tabaco adocicado com mel. Baunilha. Uma delícia. Marcante, sedutor. Tem gente chamando, tocando a campainha. Eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Fazer o quê? Já estamos com quase 9, 8 minutos de vídeo. Te espero no próximo vídeo. Curtiu esse vídeo? Comenta bastante aqui embaixo. E até o próximo. Beijo no coração. Valeu. E fui. Fui. Tchau. Tchau.